Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal O vídeo de hoje eu não sei se vou fazer o que Literalmente não sei, vou sair daqui a nada Acompanhe o vídeo, espero que vocês gostem desse vídeo Porque eu realmente não sei o que eu vou fazer O Rackney me disse que hoje eu vou gravar um vídeo com o Balha Ninguém sabe se vamos fazer o que no vídeo Tipo, eu não sei se vou fazer o que no vídeo Vou cair Vou cair Bom dia Olha só, eu tô acordado Do lado desse senhor aqui me falou, ah, vamos sair Nada pra sair, tomei bairro Graças a Deus tomei bairro Não é que eu tô falando graças a Deus, tanto que eu nunca tomei bairro aqui, né Mas já tomei Não, você ficou três dias sem tomar bairro Não precisa falar que eu fico três dias Vou gravar os bastidores do vídeo do bairro Eu não vi, meu Postar no dia que ele postar Pra aproveitar o hype É isso, é isso Tá vendo, pra trabalhar, meu Trigueiro, cavaleiro Bandoaia, bandoaia Bandoaia, bandoaia Ah, mas tá arrumadão, velho Caralho Oh, oh Terno Terno? Pra ficar bonito Vamos casar? Quer casar? Arruma a noiva pra você Ou um noivo Ou um noivo Depende da sua preferência Tá arrumado Tá, a música acho que é liso, velho Tá, a música acho que é liso, velho Tá, a música acho que é liso, velho Olha só Também, velho Também Batista de jorra Vem tão... Lequeiro Lequeiro É só muito, você quer uma mulher, velho Esse cara tem toda a conveniça de casa Caralho Caralho O cara todo faz isso Vou deixar isso, velho No carro da empresa Deixa Não, pode levar Vocês que falam que Michael morreu Michael não morreu, tá aqui Só que eu voltei a ser preto Tá arrumado, olha só, tá arrumado Ficou pica o carro de cabrinho É verdade, esqueci Você me faz lembrar isso aí, porra Olha aí Ó Fabricado em fatos masculinos Moda masculina Aqui é um pé Prova de chinelo Só vem custando o Palácio Tanga Não é chinelo não Não, mano Aqui tá vestido mais do que Vamos lá, velho Vamos na loja de terno Pra vir provar terno O William leve Eu pensei É porque eu acho que é muito forçado Todo mundo de terno Não é melhor não De terno Tá Tá pouco Até porque não tem como só o blazer Pegar uns os ternos aqui Eu nem sei que vídeo vamos gravar É loucura É Esse senhor só me deram terno Olha Agora vou me transformar num agiota Os men com mais ombro no mind Olha o tamanho disso aqui, velho Olha Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, velho Tá me apresentando um sapatênis Esse é um sapato E aquilo é um tênis E esse é um sapatênis A gente também não sabe a diferença Um pouquinho maior pra você Só pra gente fazer um teste Não tá ruim Tá, mas só pra gente ver Se você não prefere assim Às vezes, meu Dá um pumpzinho Dá um pumpzinho a mais aí Todo mundo aqui tá no projetinho Tem um, tem um, tem um aí Desse lado É considerado o homem mais bonito do Brasil Tem O Caio Rá, né Caio Castro? Não O Mickey Mouse Foi o mais bonito do Brasil Eu tô comprando no campo Ele é bonitaço, velho Maria, tu não daria um beijo na boca dele, gente? Porra Eu vou ter que vir pegar o outro menino Porque ele é um pássaro mais fortão, né? Belos dentes Porra Belos dentes Bela barba Bela boca Bela boca Os olhos Nariz também, porra Com penetrados A sobrancelha é grossa Isso aí conquista o queixo O queixo quadrado O queixo quadrado é importante, velho Esse olhar sedutor, porra A orelhinha ali amassada De quem já lutou no jiu-jitsu Esse papo que tá aqui tem com galinha É, o gobozinho E a covinha na bochecha Oxe, olha aqui, ó É, o meu Ah, olha aquele aqui, ó Vou provar aqui Vou entrar no provador Para ver como é que tá ficando tudo aqui O que é isso? Ah, não A barra é natural Que real Tá bonito, velho Tá bom assim? É proposital Esse cara não tem que atender um cara Até de dois metros de altura Vocês olham para esse americano E dizem Porra Tudo isso Em relação à altura da barra Eu acho interessante vocês deixarem dobradinha Assim, porque assim não vai aparecer que tá sem barra Porque ela já é mais justa Então ela não vai desfazer E deixar ela assim, ó Pra dentro Dobradinha Bem em cima do sapato Assim, pra não ficar aquela quebra Eu acho que tá com a camisa aqui depois Tá feia por conta dessa camisa Aquele gangster americano Tem corrente, vamos acorrentar Vamos te acorrentar Acorrentar de ouro Mas corrente de ouro Não dá pra confiar mais nesses carazão, né? Nem dá, nem dá É loucura que eles fazem aí Mais uma loucura com você lá, né? Nada A querer fazer um vídeo Acorrente de um africano É o seguinte Eu saí aqui fora Só pra falar com vocês E pra avisar também Que esse vídeo vai durar 4 dias Vai demorar muito tempo E eu vou filmar parte por parte Eles tão aí dentro A comprar as roupas Eu nem sei o que vamos fazer nesse vídeo Só pra vocês terem noção Eu não tenho ideia É surpresa pra mim Tudo que vai acontecer aqui Vou passar a gravar com vocês Tudo que se passar aqui Eu vou gravar Bastidores dos vídeos do Palha A.K.A. Título O Agioto Africano Tchau Até depois Já chegamos aqui em casa Agora é hora de vestir o traje E vamos Sair daqui a nada Eu não sei se vou fazer o que Eu literalmente não sei Nesse vídeo eu vou fazer o que Olha só quem tá preparado aqui Olha, do nada É sério Aqui do nada O tempo tava bonito Agora do nada tá chuvé Vai chuvé Olha só O homem tomou Tá de acender, mano Tá, vamos ir pra ir lá, luta Mas o resto do cabelo Hã? E o resto do cabelo Dá moral, dá um tapa no cabelo Você sabe quem é Silvio Santos? Sei Não, é o cabeleireiro do Silvio Santos É mentoaira É sério É o cabeleireiro do Silvio Santos É que vai te pegar na minha cabeça Da minha pica Exatamente Ele vai pegar na minha pica Literalmente isso Na cabeça da sua pica E aí Jassa, pega na minha pica aqui Resumo de tudo Nós viemos pra essa região aqui Olha Acho que no vídeo Acho que já tô até mais ou menos a ideia De como é que vai ser o vídeo É pra Eu tô vestido assim Eu acho que o vídeo é pra Me mostrar realmente O quanto eu sou gostoso Uma imagem vale mais que mil palavras Deixa eu mostrar Um toque vale mais que por esse Onde eu tô Eles dizem que supostamente é onde vivem ricos Aqui do Brasil Não é um carro do nada É pesado Não, não é Só dá uma surra Não, não é Eu também Uma surra Uma sopa Uma bifa Palada, madeirada A saculejada A saculejada sim Mano, tu é gay Tem a ver com saco Então gosto de saco Supostamente me levaram No maior restaurante Na melhor churrascaria de São Paulo Supostamente Ali o galmeiro Babaca Estamos nessa churrascaria do babaca Todo mundo aqui é babaca As carnes já começam Não precisa rolar muito não Aí pega só as reações Isso eu não tô errado Aqui tem filho de um milionário Aqui tem filho de um milionário Tem filho de um milionário É, tem mas tem filho de um milionário Inclusive você Pelo menos hoje Ah, filma aí Tá chegando? Não Nem ferrando Nem ferrando Faz, faz, bota sua mão ali Contemplei o meu puder Pera, deixa eu filmar também Calma aí Não, pelo menos agora tem o puder Agora eu tô feliz A mãozinha do Brasil, meu amigo Dá a mãozinha Abre a mão, abre a mão Agora vai Eu tirei ovo Balian Tirol Manteiga Manteiga, cara Salada de batata Salada de batata Ou batuaísta Afaste-se um pouquinho Quem é que é um milionário Que nem sabe usar Olha só Vou provar a primeira vez É sushi Isso é sushi Isso é salmãozinho Salmão cru é sushi É sushi? É Gostou não? Não gostou não? Tem que botar shoyu Não gostou não? Não gostou não? Próximo recurso Vipo Shopping É Vipo Shopping, né? Esse é o Shopping do Silvio É simples Supostamente esse será um shopping simples Mas não é nada simples Meu estilo é domável Nós acabamos de sair de lá De churrascaria Estou cheio E agora não sei onde vamos ir Porque o vídeo é surpresa Foi mal Só faltou fazer Faltou bazelar, né? Eu queria falar Eu queria falar isso Eu queria falar Ele vai bazelar o teu piloto Eu vou ouvir a música comigo Eu vou te bazelar no carro Muito bom Inclusive Fala de campo Fica aqui Pode ser o teu casal Não tá É a chave 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 Basta É a chave É a chave É a chave O patrão assim Ele é que tá falando Ele é que tá falando Mãe, olha só Tô com o ex-BBB Nós saímos do spa Agora não sei se vamos pra onde Agora vamos pra onde Rapaz, e agora A gente dá um banho de loja Banho de loja? O que seria um banho de loja? Banho de loja Pra você sair da loja Cheio de roupa Sabe no filme? O pessoal sai das lojas Com um monte de sacola Sabe uma linda mulher Brother, eu amo Então vou comprar vestido Aqui tem muitas lojas Spoiler Spoiler? O que é isso então? Shoulder Shoulder Não, olhei pra isso Olhei pro pai Nós entramos aqui na loja Essa parte do vídeo É pra nos comprar roupas Então já tem essa roupa aqui Quer uma roupa mais 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 Como é que se deixa? Mais Mais banquista Roupa banquista Então viemos comprar roupas Típica de um milionero Bilionero Organizar todas as coisas E é isso Aqui é só pra vocês verem o bastão Tudo Típica de um milionero Típica de um milionero Típica de um milionero Foi por isso É isso Fez Típica de um milionero Típica de um milionero para outras partes, mas estamos no restaurante. Nós já acabamos de comer. Eu nem filmei o que é que nós comemos, porque eu estava toda hora a filmar a comida e estou cansado. O que comeu aí? Carne. Eu nunca comi peixe desde que você está aqui no Brasil. Você quer peixe? Não, comi peixe. Chefe? Não, não quero mais comer. Vamos pedir para o Jacão trazer o peixe para o Flamengo. Último pedaço. Ele fez assim já. Eu quero. É um presente. Olha só, nem tem tempo de filmar, porque esses senhores aqui arregaçaram, comeram. Arregaçaram mesmo é que? Arregaçaram. Hum. Esse produto aqui. Produto. Essa comida chama-se Petit Gâteau. em 1993, em 1993, o Mr. Kassan, ao decorrer da Guerra Mundial também, ele inventou esse grande prato. Dia 2 do vídeo. É dia 2, né? Dia 2. Dia 2. Dia 2 do vídeo. Vocês estão vendo que estamos com a mesma roupa. Eu não vou mentir para vocês. Ninguém tomou ba... Bom dia, bom dia, bom dia. Bom doaia! Olha a frente do desgraçado. Ah? Porque eu sou motorista, porra. Sim. Um do dia. Hoje eu já sei o que eu vou fazer, porque já me falaram. Estou a ouvir assim, zum zum, spoiler. Hoje eu vou jogar tênis. Já jogou tênis alguma vez? Nunca joguei tênis. Os jovens gritarem a todo. Esse mesmo é o bastidores dos bastidores. Por que eu quero me atirar na água? Aquilo é um pássaro? Sim. Ele fez um ninho ali. Parece muito um pássaro. Você quer saber como é que é ser um agiota de profissão liberal? Arrasta para cima. Chegamos no estádio. Helena Gomes masculino. Spoiler. Aqui. Agora chegamos. Nem spoiler nem nada para ti. Vocês já vão ver o vídeo. Agora chegamos na área de jogar tênis. Ahn. Vou me sujar. Eu trouxe um sapato branco. E agora me arrependo que vou trazer o sapato branco. E é isso. Vamos jogar tênis. Vou amassar alguém aqui. E eu gosto realmente de jogar tênis. Ih! A Slema Gomes masculino. Vou dar um pau, né? É pau que se diz, né? Sim. É pau que se diz, né? Tá dando as bolas? Na mão. Dá uma sova. Dá uma sova nesse cara. Vou dar uma sova, né? Escolha nos suas aires. Rosa. Rosa é minha. Por que é rosa? Rosa. Porque a minha mãe é rosa. Porque a minha mãe é rosa. Puta, foi negociosa. Vídeo terminado. Agora outro take. Eu achei que você ia pular. Sério. Pô. Caluco. Gadulo. Vai cair com a boca e do nada. Pum. Com a boca. Com a boca toda marrom aí. Aham. Gente, ontem foi a pica atrás. Não, nem a pica. Antes de ontem, lá na casa do Vlad. Me falaram, pode subir. Para subir. Aham. Na árvore. Sim. E eu subi. Tá frio, né? Tá frio. Vamos se esquentar lá em casa. Hummm. Não. Cobertor. Botar uma roupa. Caralho. Como é que você sempre tá no meio? Aqui, velho. Né? Mas é verdade. Sempre tá no meio aqui. Sempre tá no meio aqui. As pessoas me colocam sempre no meio aqui. Me colocam sempre no meio, velho. É o de todo mundo que é um pedacinho de você, cara. Hummm. Nesse meu que vocês tão a pensar. O que que é metade de uma pessoa? Cintura pra baixo ou metade da face pra baixo? E se uma forma indireta de vocês falarem que querem comer? Vamos a chegar em casa. Trajados. Trajados. Amanhã tem mais. Olha só. Cada dia que passar. Cada dia que passar nós estamos com uma roupa diferente. Amanhã você vai estar com outra roupa também. Outra roupa. E eu não sei se será... Por quê? Até amanhã. Vamos entrar em casa aí. Até amanhã. Bom dia! Acorda, amigas! Bom dia. Está na hora de ACORDAR! Tô de pé outra vez. Eu. Nós vamos sair daqui a nada. Hoje o trabalho vai começar mais cedo. Por isso estamos a acordar cedo. Pra sairmos cedo. Vamos acompanhar outra vez tudo o que nós vamos fazer hoje. Hummm. Só lembrar que nós começamos a gravar sexta-feira. Hoje é domingo. É isso. Acompanhem tudo aqui. Opa! Olha isso, pessoal. É o seguinte. Eu tô aparecendo aqui pra falar que vou dividir esse vídeo em duas partes. Isso porque o bruto do vídeo deu uma hora. Ainda tem muita coisa pra mostrar. Hummm. Isso tudo faz parte do vídeo ainda. Pra o vídeo não ficar muito grande. Ficar aborrecido. Pra não ter um vídeo de cinquenta minutos. Resolvi dividir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem muito o like aqui. Se inscrevam no canal caso você seja o novo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até a próxima. Aqui é uma novas pro Brasil. Pra Angola. Pra Moçambique. Passar também príncipe. Pra Portugal. Até amanhã. E falou! Tchau! Até amanhã realmente. Porque a nova saída é a segunda parte. É isso. Tchau! 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 Tchau!